O Fórum de Software Livre chega a sua 15ª edição com cada vez mais público e também um desafio bem maior. É a realização deste evento tão importante que sempre ocorre aqui em Porto Alegre, é o assunto do Cidadania desta terça-feira. E nós estamos recebendo o coordenador-geral do Fórum, Ricardo Fritz, e a coordenadora do GT de Educação deste Fórum, a Clarice Lima Abraão. Clarice, eu quero começar esse bloco falando da responsabilidade, além da questão da educação, a questão da participação das mulheres. O Ricardo me mostrou uma coisa que eu não acreditei, que a média de participação do público, diz ali, Ricardo, que tu tens o dado. O ano passado, o relatório do ano passado, o público feminino foi de 19%. 19% contra 81% do público masculino. Ao que se deve? Por que tão poucas mulheres participando de um evento assim? Se tem um... Eu acho que ainda existe uma cultura da profissão do homem, da profissão da mulher, né? Isso ainda se reflete muito na sociedade, mas há muitos avanços, né? Cada vez mais as mulheres estão participando e protagonizando espaços no FISL e em outras questões também na área de TI. Então, acho que o que é mudanças... Dos destaques da programação, tem uma moça aqui da Bélgica, né? Isso, nós temos não só da Bélgica, como também temos várias outras mulheres. Temos a Luciana Fugge, que vem do Reino Unido, é uma brasileira que está radicada no Reino Unido, vem para cá. Nós teremos também a chamada Rodada, a Rodada Hacker, que vai ser um conjunto de oficinas feitas por mulheres, exclusivamente para mulheres. Então, as mulheres hackers estarão lá reunidas, né? Discutindo alguns desafios, alguns projetos futuros. E durante a programação do FISL, nós teremos diversas inserções de mulheres discutindo este assunto também, a participação da mulher na questão da tecnologia. E a sala Paulo Freire, que outras atividades? Então, a sala Paulo Freire, ela é uma construção de muitas mãos, muitos braços, né? Muitos corações. Ela tem a participação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através do Gabinete de Inovação e Tecnologia, Nova Poa, que é o local onde eu trabalho. Ela tem também a participação de um grande coletivo de professores de vários espaços do Brasil. Na verdade, a programação da Paulo Freire, ela é uma rede que vai sendo tecida ao longo de todo o ano e culmina com a intervenção ali na Paulo Freire. Então, tem professores de Minas Gerais, professores da Paraíba, professores do Recife. São diversos espaços. Então, se compõe essa programação, é tudo feito pela rede, dá um trabalho, né? Se faz, então, aquele chat debatido, qual é o tema, quais são as coisas mais importantes. Então, se compõe essa programação e é um espaço aberto, é importante colocar isso. O FISL, ele é um evento que tem a feira, onde acontece um grande número de atividades de livre acesso, mediante um credenciamento prévio. Então, a Sala Paulo Freire, ela também. Ela é um espaço aberto, tu te credencia, entra, pode participar das atividades, se tiver lugar, né? São 45 lugares e sempre bem disputados. Tem que chegar cedo, tem que... Tem que chegar cedo e... Mas circulando lá pela PUC, tem muitas atividades abertas. Tem muitas atividades abertas. Gratuitas. Isso, nós vamos ter ali um hackerspace, né? Em que o pessoal vai estar reunido, discutindo uma série de projetos, o que devem fazer, como não devem. Tem uma série de iniciativas em termos de governo aberto, dados abertos, que os governos estão disponibilizando. Governo municipal, governo estadual. Portal de transparência. Isso, dentro dos portais de transparência. Então, esse pessoal vai estar fazendo jogos, desenvolvendo os novos aplicativos em cima desses dados. Dados de segurança pública, dados de trânsito, dados de orçamento. Tem muita coisa bonita sendo... E a questão da acessibilidade, não só porque é um prédio que tem, de certa forma, acessibilidade, mas tem um debate sobre acessibilidade na rede, por exemplo? O computador, à medida que ele foi dominando a nossa relação, fazendo parte da nossa relação com as outras pessoas, ele naturalmente teve que incluir também as pessoas portadoras de alguma necessidade especial. Então, existem já recomendações no governo federal, em termos de como devem ser construídos os sites e os aplicativos, para permitir que todos tenham acesso a esses softwares. E acesso a essas informações que são colocadas na rede, esses serviços de governo eletrônico. Existe uma série de softwares livres que permitem acessibilidade e o pessoal que é ligado a essa área vai estar demonstrando alguns desses softwares lá durante o evento na PUC. Nós teremos oito discussões relâmpago também no tema acessibilidade, que vão acontecer no espaço banner. Ao lado da sala Paulo Freire tem um espaço aberto, que é um espaço para atividades informais. Então, nós teremos oito projeções de um vídeo sobre a questão da acessibilidade, através da Secretaria de Acessibilidade do município, e seguido de uma discussão com os presentes. Então, será uma discussão informal, mas em oito momentos do FISL nós vamos suscitar a importância dessa questão da acessibilidade. E não é só um lugar que só se vê as pessoas ali com seus smartphones, com seus computadores, laptop, sentadinho, olhando e não se conversando. Pelo que eu vi, vocês têm festas de cultura livre, música, livros, tudo mais, também tem uma troca presencial bem grande. Ah, sem dúvida. A questão da cultura digital, ela começou junto com o FISL. Nós precisamos, hoje nós temos músicas, vídeos, desenhos, ilustrações, tudo isso é digital. E sendo digital é importante que seja livre. Então, hoje nós já temos diversos artistas colocando as suas músicas livremente na rede, em contraposição àquele projeto todo de esconder tudo isso. Vídeos, eles estão disponíveis na rede, nós vamos ter lá a Casa de Cultura Digital de Porto Alegre. O pessoal vai estar lá disponível para copiar livros, filmes e tudo. Uma feira de compartilhamento de cultura digital. Nessa parte cultural aí vai ser uma festa também. Claro, também vamos ter festas, tem uma banda da BR-080, uma banda que vem de Brasília, o pessoal vai fazer um show na sexta-feira. E vamos ter outras atividades, tem um roteiro de bares, o pessoal com crachá de participantes do FISL tem desconto em alguns bares ali da Cidade Baixa. Então, a gente faz toda uma questão da cultura dentro de Porto Alegre. Eu acho importante falar que o FISL, que é o maior evento de tecnologia da América e foi considerado um dos melhores do mundo, ele cada vez mais se constitui um evento de cultura livre, não só de software. A gurizada diz não é só pelos 20 centavos e a gente diz não é só uma questão de software, ele é uma questão de lógica de relação com o conhecimento, com o mundo, com a colaboração e com o compartilhamento. Então, nesse sentido, ele se expande em várias outras áreas que não só o software. Bom, então, só para finalizar agora, quem não puder ir até a PUC, acessa através do site, que é o fisli.org.br. E acompanha, o endereço está todo aqui, está aparecendo tudo aqui embaixo, o 15º Fórum Internacional de Software Livre, que vai de amanhã até o dia 10, sexta-feira? Até sábado. Até sábado, sábado, inclusive, lá no centro de convenções da PUC, lá no centro de eventos da PUC, melhor. E pode acessar, então, também pode acompanhar alguns dos debates pela internet. Também pela rádio Software Livre, TV Software Livre, né, Ricardo? Isso, a rádio Software Livre, ela também vai estar disponível com uma série de debates que vão acontecer paralelamente. Também no site do FISI, a gente tem um link para a rádio e um link para a TV. Inclusive, essa discussão da privacidade e segurança, um dos programas vai acontecer na quarta-feira, amanhã, a partir das 18 horas, tem uma discussão com a coordenação da Associação Software Livre, também a Prefeitura de Porto Alegre, exatamente sobre esse protagonismo de Porto Alegre, na relação com o marco civil e a segurança privacidade. Nossa, tudo muito bacana. Muito obrigada, obrigada mais uma vez, obrigada a você pela audiência. Então, uma boa noite, até amanhã. Tá, é. Eu faço a terceira. 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 Tchau, tchau.